Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Youtube de Fora em Juiz de Fora Eu sou a Tati Marmon e no vídeo de hoje eu estou na cidade de Rodeiro Uma cidade que fica muito pertinho de Ubar, cidade de músico, cidade de móveis Vem conhecer mais a respeito de Rodeiro no vídeo de hoje Então aperta o cinto e... bora pro vídeo! Rodeiro é uma cidade da zona da Mata Mineira que fica a 286 quilômetros de Belo Horizonte O que dá aproximadamente 4 horas e meia de viagem E há 15 quilômetros de Ubar, dá cerca de 20 e 25 minutos Bem pertinho, né? Além de Ubar, Rodeiro faz divisa também com Astolfo Dutra, Dona Eusébia e Guidoval Que a gente já te apresentou aqui no canal, assim como Ubar Música Rodeiro tem quase 8 mil habitantes E a sua economia tem como base a indústria moveleira Já que fica localizada na região de Ubar, Polo Moveleiro Música E agora a gente está passando pelo Trevo que fica bem na entrada da cidade Música Você deve estar curioso para saber por que que Rodeiro tem esse carro de boi na frente da cidade Eu já vou te contar, mas para isso eu preciso te explicar a história de Rodeiro Ela foi descoberta no Ciclo do Ouro Quando a região do Rio Pomba começou a ser explorada para as lavouras Os índios coroados e coropós foram os primeiros a povoar essa região Mas eles não se davam nada bem Até que foram catequizados Quando a região foi pacificada Vários pequenos povoados foram surgindo por aqui E um deles se chamava Rodeiro Nome que permaneceu até hoje E você sabe o que é Rodeiro, meu amigo? Rodeiro é o nome dado ao eixo que prende duas rodas E por falar em rodas Aqui tinha um fabricante de rodas de carro de boi e carroça Chamado Manuel Lino Isidro Todo mundo que ia lá comprar as rodas dizia Ah, eu vou lá no Rodeiro Ou seja, eu vou lá na casa do homem que fabrica rodas E o nome pegou e ficou Por isso que no trevo da entrada da cidade tem a foto de um carro de boi Rodeiro era distrito de Ubar até se emancipar Em 1962 Quem nasce em Rodeiro é Rodeirense E tem o Rodeirense que é muito talentoso O orgulho da cidade Eu tô falando do cantor e compositor Zé Geraldo Autor de Senhorita E de muitos duelos com Renato Teixeira e outros violeiros Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Uma estátua de bronze em homenagem ao Zé Geraldo Foi instalada no trevo da entrada da cidade em 2001 Rodeiro inspira mesmo a arte Existem várias obras literárias que citam Rodeiro Especialmente escritas pelo autor Luiz Rufato Natural de Cataguases Na obra Inferno Provisório Ele diz Desdobrou a família Entre machados e queimadas Arados e inchadas No fundo de uma barroca Enquistada no meio do caminho de Rodeiro Pra Serra da Onça Por detrás Cruzando enviesado pelas três vendas Pouco mais ou menos coleando As águas nervosas do rio Chapotó Uma grota adquirida com o sol montado nas costas Nos encabritados cafezais do Piau Solto no mundo Desmamado de pai e mãe Enfesado na empreita da limpa das ruas Até a panha dos grãos maduros Pra depois orgulhoso Nota sobre nota Escriturar aquele matarel vassalo de bestas selvagens Uma imundice de jaguatiricas e jaracusus gordas como braço de homem Teba Veados mateiros e cachorros do mato Sapos cururu Tatus galinha Macaco prego E lobos guará E a gente chegou na Praça São Sebastião A praça principal da cidade É aqui que tudo acontece Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você está gostando de conhecer mais sobre rodeiro? Então curte esse vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Aproveita para ativar o sininho de notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que a gente lançar vídeo novo e tem pelo menos dois vídeos novos toda semana. Considere também se tornar membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo um membro, você apoia o nosso trabalho e também vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Legenda Adriana Zanotto A gente acabou de passar pela parte comercial de rodeiro e agora vamos conhecer um pouquinho mais da parte residencial da cidade. Aperta o cinto e simbora! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E essa é a igreja de São Sebastião do Rodeiro. Ela fica bem em frente à Praça São Sebastião, a principal da cidade. E bem ao lado fica a prefeitura. Vocês vão observar que quase todo o comércio da cidade fica concentrado nos arredores da Praça São Sebastião. E por falar em São Sebastião, em janeiro acontece a tradicional Festa de São Sebastião, o padroeiro da cidade. Tem leilão, shows, inclusive o Zé Geraldo já veio cantar aqui na festa de São Sebastião. E também tem cavalgada. Na festa acontece um ritual que começa às 5 da manhã com o toque da alvorada e dura o dia todo, terminando com a procissão dos cavaleiros. Essa festa é muito conhecida aqui na região, meus amigos. É o principal evento de Rodeiro, mas a cidade realiza muitos outros, que vão desde festival gastronômico até a meia-maratona de Rodeiro e encontro de trilheiros de motocross. Rodeiro de motocross Nessa região que a gente está passando agora, tem algumas fábricas de imóveis e também showroom de imóveis. Vocês estão vendo esses galpões? Isso aqui tudo é de produção de imóvel. Você vem aqui para a região da Avenida Prefeito Adolfo Nicolato e dando uma circulada por aqui, você já vai encontrar várias lojas de imóveis. Então também é um lugar muito bom para você encontrar móveis de qualidade a um preço ótimo. A temperatura anual média em Rodeiro é de 25 graus. Rodeiro tem um time de futebol. É o Espartano Futebol Clube. E, por falar em clube, aqui tem o Oasis Country Club, o espaço de lazer dos moradores de Rodeiro. Um espaço de lazer público daqui é a quadra poliesportiva José Pires da Luz. Ela é frequentada pelos alunos dos projetos sociais desenvolvido pelo Crass de Rodeiro. Na quadra, são realizadas aulas de dança, taekwondo, alongamento, capoeira e futebol. Essa é a Igreja do Rosário, aqui de Rodeiro. Ela é pequena, simples, mas muito linda. Música 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 Para os fãs de espaços naturais, A região do Rio Chopotó pode ser uma opção. E o curioso é que o rio muda de nuance e de textura dependendo da época do ano. Por exemplo, no verão, que é o período das cheias, o pessoal vai para as margens do rio praticar pesca esportiva. Já na época da estiagem, o Rio Chopotó forma várias quedas d'água e é muito gostoso de se admirar, mas não pode nadar no rio. Música Para se hospedar em Rodeiro, a sugestão é o hotel e restaurante Coqueiral. Ele fica bem na entrada da cidade, pertinho do trevo, onde tem a estátua do Zé Geraldo. Você pode aproveitar para almoçar lá também. O cardápio deles é bem vasto, tem para todos os gostos. E outra dica de lugar imperdível para se alimentar em Rodeiro é a panificadora Esquiavon. Tem várias delícias lá. Você não pode deixar de passar por essa padaria e confeitaria para provar alguns quitutes mineiros. Eu vou deixar o contato, tanto do hotel e restaurante, quanto da panificadora, aqui na descrição desse vídeo. Música Mas me conta, o que você está achando de Rodeiro? Você já conhecia a cidade? Coloca aqui para mim nos comentários quais foram as suas impressões. Eu queria mandar um beijo para todos os moradores de Rodeiro e um beijo mais que especial para os membros aqui do canal. Patrícia Prats, Marcela Micheline, Ivan Moreira, Luciene Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Raquel Moraes, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Celso Soares Nogueira, Laílson, Cidio Bras Gomes, Giovanni Gesualdo, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Sônia Regina Ferreira, Fábio Salgado, Jaciara Fernandes, Júlio César, Giovanni Minatelli, Sérgio Guedes, Alerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fátima Gonçalves, Jane Richard, Ibite Motos JF, Rafael de Freitas Rocha e Flávio Francisco. Muito obrigada! Eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo algumas músicas do Zé Geraldo para você ouvir e conhecer, caso você ainda não conheça, o trabalho desse artista mineiro incrível. Eu queria muito, inclusive, colocá-la aqui na trilha sonora desse vídeo. Infelizmente, eu não posso por questões de direitos autorais. Muita gente me pergunta por que eu não coloco mais músicas caipiras, mineiras. Eu não posso, muitas vezes, por questões de direitos autorais, gente. A gente tem uma lista de músicas limite que a gente pode trabalhar, infelizmente, mas é só por isso. Se eu pudesse, eu colocaria várias músicas maravilhosas e eu te convido, então, a ouvi-las depois. Também vou deixar na descrição desse vídeo outros vídeos de cidades aqui dos arredores que a gente já te apresentou, como, por exemplo, o Bava, Esconde do Rio Branco, Guidoval, dentre outras que a gente ainda vai te apresentar por aqui. A gente tem mais de 180 vídeos aqui no canal, então aproveita para maratonar, para conhecer várias cidades da região da Zona da Mata, conhecer mais sobre Juiz de Fora. Aqui a gente tem várias playlists sobre Juiz de Fora e também várias cidades do interior do Rio de Janeiro e algumas cidades também de São Paulo. Um beijo enorme para você e eu te vejo no próximo vídeo!